Moçada, dá uma olhada no filtro de cabine dessa Nissan que a gente fez na revisão. Olha isso aqui, moçada. Olha. Olha isso aqui. Que que é isso, gente? Olha isso. Eu vou bater nessa tábua aqui, ó. Olha isso aqui, olha a terra que vai sair. Olha aí, moçada. Rapaz, aqui é o Mato Grosso, rapaz. Aqui é diferenciado, baralhado. Olha a terra que tava no filtro, moçada. Vou soprar, olha. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Filtro de cabine dessa Nissan aí, moçada. Acho que o dono nem sabia mais desse filtro de cabine, eu acho. Não pode. Vamos bater o ar aqui pra ver o que faz? Vai bater o ar agora, milionário? Vamos ver aqui o ar, moçada, dessa. Vou entrar aqui na parte traseira aqui, só pra gente ver o ar. Que vai sair aqui dentro. Na revisão aqui. Olha só, moçada. Vamos ver a quantidade de ar ali, ó. Tirou o filtro de ar fora ali. Vamos ver como é que vai ser esses dutos, moçada. Olha aí. Vamos ver como é que vai ser esse dutos, moçada. Vamos ver como é que vai ser esse dutos, moçada. Vamos ver como é que vai ser esse dutos. Vamos ver como é que vai ser amado. Vamos ver. Vamos ver o atalho. Vamos ver como é que vai ser. Se inscreva no canal Moçada do BDA 4x4 Vocês já viram Tanta poeira assim Num duto de filtro de ar Condicionado Vocês já viram tanta poeira assim Gente, eu nunca vi tanta poeira Nunca vi Quantidade de poeira, moçada Pois é, tem poeira no meu chapéu Então, moçada, o nome do canal A partir de agora Vai ser BDA 4x4 Por isso que tem que ser Batidores da Águia 4x4 Beleza? No sabadão eu expliquei o porquê, né? Então tá BDA 4x4 agora Então vai ser Moçada do BDA 4x4 É isso aí Beleza? Porque BDA já tinha o nome Mas é batalha das aldeias lá Negócio de rima Então o nosso é BDA 4x4 Batidores da Águia 4x4 Top Fala nos comentários Aí moçada A gente vai dar mais uma batida de ar aqui ainda Vamos dar se deixar baixar a poeira Vamos bater mais um pouco Olha aí Olha que a poeira está indo, moçada Meu Deus do céu, hein? Misericórdia Misericórdia Obrigado.